O Tribunal de Contas da União, em parceria com o Ministério da Transparência, lançou a versão piloto da plataforma que irá unificar e padronizar todo o processo de tomada de contas especial, tornando sua gestão mais célere e eficiente. Essa é uma fase que nos leva a uma aproximação maior com a nossa sociedade e vejo que o TCU está entregando hoje à própria casa, aos auditores, mas entregando também ao Brasil, à administração pública federal, uma plataforma que nos permite fazer tudo o que fazíamos até aqui de maneira muito mais rápida, muito mais ágil, muito mais confiável e, acima de tudo, muito mais competente. E, portanto, essa modernização tecnológica libera aqui no TCU e na Transparência servidores, equipamento e obtenção de recursos, de resultados mais rapidamente e mais preciso. A criação de metodologia e a solução de TI, que possibilitou a implementação desse sistema de informação, só foi possível graças à parceria entre as duas instituições. Foram seis meses de trabalho integrado até o lançamento da fase piloto. A partir de agora, então, todas as tomadas de contas especial feitas no Ministério do Turismo, ou de uma das transferências voluntárias, já serão feitas por meio desse sistema. Atualmente, nós estamos trabalhando em projetos piloto. Eles são muito importantes para verificar o funcionamento do sistema em casos reais, em casos práticos, para verificar o comportamento desse sistema durante essa utilização. Portanto, estamos falando de uma primeira versão a ser implantada em piloto no Ministério do Turismo e a nossa previsão é, em tudo correr bem, essa versão desse sistema ser implantada em toda a administração pública em março do próximo ano. A tomada de contas especial é um processo administrativo formalizado com rito próprio, para apurar a responsabilidade de dano e conseguir ressarcimento à administração pública federal. Desde o órgão instaurador, que é lá no Ministério, onde começa o processo de tomada de contas especial, para que ele já entre digital no sistema. E que o próprio órgão instaurador já encaminhe para o controle interno, o controle interno faça suas análises e depois encaminhe para o tribunal, para julgamento aqui no tribunal. O sistema perpassa todo esse processo desde a sua origem lá no Ministério. Eu costumo classificar as soluções de TI em dois grupos. Aquelas soluções que meramente automatizam processos e aquelas soluções que transformam a realidade. O projeto ETCE se enquadra nesse segundo grupo. É uma solução que viabiliza a inovação na sistematização do processo de tomada de contas especial, na medida que ele integra as várias organizações que fazem parte do processo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto